Fala meus amigos! Olá pra vocês! Olha eu aqui, Johnny novamente! E eu tô com um lançamento, esse perfume foi lançado entre agosto e julho de 2019 e galera, vou falar pra vocês, é um perfume amadeirado, especiado que é esse aqui, o Polo Blue Gold Blend uma versão eau de parfum bem sofisticada e elegante mas antes, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim deixa aquele like pra ajudar na divulgação do vídeo do canal quem ainda não é inscrito, inscreva-se e já clique no sininho pra receber as notificações quem me segue no Instagram, que é arrobajohnetogneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal acompanha as minhas loucuradas e de quebra eu faço sorteio de perfumes por lá e bora falar dessa maravilha gente, vou falar pra vocês tava aí passeando pelo YouTube da vida e tal aí, sabe aquelas propagandas que abrem antes de você assistir o vídeo? me aparece esse perfume falei, cara, eu amo a linha Polo Blue não tem nada da linha Polo Blue que eu não curta se vocês assistirem a vários top 10 aqui do meu canal sempre tem um Polo Blue aparecendo de tanto que eu amo e eu falei assim, cara, não tem como não gostar desse perfume aí eu já tava procurando já o vendedor Michael Vigarani pra adquirir um frasco desse perfume ainda ele não tinha e eu falei, ok, até que um belo dia o que acontece? a empresa responsável pelos lançamentos da linha Polo Blue aqui no Brasil me manda esse perfume de presente cara, eu fiquei muito feliz muito feliz, né? pelo reconhecimento do nosso trabalho aí com vocês falando sempre a verdade, explicando tudo certinho e tal aí eu falei assim, cara, que felicidade e quando fui testar esse perfume eu sabia que eu ia gostar eu até fiz um stories no Instagram na hora testando esse perfume e cara, foi amor sério, foi amor todo mundo sabe aqui no nosso canal que apesar da fixação do tradicional, do eau de toalete não ser das melhores ele é o meu queridinho eu amo aquele perfume por demais tem a resenha aqui do eau de parfum fiquei faltando aí de gravar a resenha do ultra blue que eu vou gravar pra vocês e tem esse perfume agora que eu tô fazendo a resenha e eu vou falar pra vocês esse perfume tá páreo a páreo com a versão tradicional ou de toalete pra mim em questão de amar sério eu gosto mais dele do que a versão eau de parfum já deixa bem claro pra vocês eu gosto mais dele do que a do ultra blue então assim eu não sei se esse perfume ele pega o primeiro lugar ou o segundo lugar não sei porque gente ele é o sofisticado da linha sabe quem gosta de perfumes no estilo bleu de chanel esse perfume ele segue esse estilo bleu de chanel não que o aroma se pareça mas a pegada é nesse estilo e eu amo o bleu de chanel amei esse perfume falei cara sério eu já sabia que eu ia gostar mas não sabia que eu ia gostar tanto assim dele vou falar pra vocês assim gente fiquei muito feliz com o aroma desse perfume trouxe algo a mais agregou na minha coleção e eu tenho usado muito ele pra sair é aquele perfume que sabe você se arrumou tá legal e vai sair de boa e eu acho engraçado que praticamente quase todas as vezes que eu tava testando esse perfume que eu saia o povo me perguntava que perfume bom que eu tava usando é bem típico da linha polo blue dos perfumes serem bem elogiados e tal só que esse perfume tem um que a mais em sofisticação desse jeito galera vou falar pra vocês rapidinho aqui vou ler uma coisa que a empresa mandou pra mim contando um pouco sobre esse perfume eles me mandaram esse flyer aqui ó que conta um pouquinho só vou ler pra vocês que eu quero compartilhar acho bem legal ó Ralph Lauren acaba de lançar a fragrância polo blue gold blend um novo eau de parfum que chega ao Brasil para acrescentar a icônica linha inspirada no poder e energia do oceano que é a linha polo blue né polo blue gold blend foi desenvolvido com três ingredientes exclusivos gengibre puro eu sinto muito gengibre aqui sabe bem no estilo gengibre blood chanel eu sinto nesse perfume tá tem a sálvia que é uma sálvia bem aromática bem presente que eu acho muito show e ele tem um incenso dourado gente não sei o que é um incenso dourado mas eu sei que ele tem um cheiro incensado é como se o cheiro dele misturasse aquela coisa incensada esfumaçada com coisas resinosas não sei se seria essa coisa de incenso algo mais esfumaçado misturado com as resinas também incensadas coisas do tipo mas me remete a isso tá bom então tá aqui ó excepcionalmente combinados aos tradicionais ingredientes da família polo blue ele tem sim aquele DNA da linha polo blue essa coisa de melão sabe essas coisas aquáticas só que eu achei ele menos aquático do que os outros perfumes de todos os perfumes da linha polo blue esse daqui eu achei ele menos aquático eu não sinto aquela coisa oceânica que sinto nos outros tá bom então tá aqui ó com um frasco azul cobalto e bordas tampa e logo em dourado inspirados no apelo e elegância do icônico blazer azul marinho e botões dourados da Ralph Lauren então isso daí foi uma inspiração tá o lançamento define o padrão gold de sofisticação para o homem moderno e de sucesso considerado o man of gold né o homem de ouro então essa é a proposta achei muito show veio aqui gostei pra caramba achei assim um perfume bem excelente não estou falando isso porque eu ganhei esse perfume tá gente estou falando porque eu de fato amo a linha polo blue e é notável o bom trabalho que tem nessa fragrância galera quando eu borrifo esse perfume eu sinto um jato de gengibre sabe como você estivesse cortando gengibre você sentindo aquele aroma fresco gostoso especiado gelado sabe invadindo o ambiente ele tem isso com muita presença mesmo eu sinto essa coisa de sálvia que traz um toque bem aromático que se junta com a lavanda com aquela lavanda bem provençal então traz uma certa profundidade um toque obscuro esse perfume como eu disse pra vocês eu sinto algo incensado esfumaçado aqui com um toque meio que resinoso sabe quente que serve pra trazer uma certa luminosidade ao perfume como eu disse antes nesse vídeo ele tem aquela coisa de melão aquela coisa mais aquática de melão e eu sinto aqui no fundo pra enriquecer um ar amadeirado o vetiver e o patchouli o vetiver trazendo aquele aroma né terroso úmido amadeirado e o patchouli também com essa coisa terrosa e amadeirada aqui que deixa esse perfume assim um espetáculo um show vou falar sobre a fixação dele esse perfume ele fixa na minha pele em torno de umas 8 horas eu acho muito show pra um perfume fresco só que a projeção dele não é tão elevada ele exala legal durante umas 2 horas e meia mas ele é bem moderado e tal coisa do tipo é aquele perfume que segue a linha minimalista e sofisticado sabe aquele perfume que é pra você usar em encontro a dois não é aquele perfume que você tem que passar pras outras pessoas é aquele perfume que você vai passar pra você e com quem tá fazendo um encontro a dois contigo mais ou menos assim é um perfume que eu não acho ele de verão aquele perfume que você passar de dia e sair aí nos 35 40 graus mas ele fica bem em noites do ano inteiro como eu disse eu só não usaria ele em dias ultra mega quentes agora se tiver um dia confortável de boa pra usar esse perfume é um perfume que vai agradar mais no público adulto de 30 anos pra cima mas se você tem menos de 30 anos e gostar do aroma sinta-se à vontade para usá-lo porque eu sempre falo que perfume é mais personalidade do que idade e galera antes que vocês me perguntem já vou indicar um vendedor para vocês honesto que vocês podem conseguir esse perfume tipo o Michael Vigarani vou deixar na descrição do vídeo o contato do Michael ele vende perfumes importados originais e vem pra todo o Brasil podem confiar ele vende pelo Americanas Mercado Livre Whatsapp tudinho não sei quanto está custando esse perfume mas possivelmente numa base de 350 a 450 reais o frasco de 125 ml que é esse aqui que eu estou mostrando e galera também vou indicar pra vocês os vendedores de decans vocês que querem comprar decans perfumes fracionados originais que o vendedor pega o líquido original e coloca aqui dentro pra vocês testarem o perfume que custa em torno de uns 10 a 100 reais dependendo da quantidade de ml e o perfume que vocês forem adquirir vou indicar pra vocês a guia do decans e a perfume shopping com o cupom desconto que está aí na tela vocês ganham 5% de desconto na compra dos decans e eles enviam decans pra todo o Brasil o contato está na descrição do vídeo com o cupom de desconto então assim todo mundo pode conhecer caso não tenha uma loja que tenha esse perfume pra vocês conhecerem aí na sua cidade então a apresentação é assim o frasco é idêntico ao frasco do polo blue e o de parfum a diferença é que onde o outro é prateado esse daqui é dourado ó desse jeito assim ó tá vendo gold blend e o de parfum a tampa bem chile icônico da linha Apollo borrifador é assim o perfume borrifa bem como vocês podem ver nossa tem que passar esse perfume gente que sofisticado ele é fresco ele é amadeirado ele é aromático ele é especiado ele é aquático ele é sofisticado elegante sexy esse perfume é tudo isso e mais um pouco tá aqui embaixo vem especificações de produto e tal lote coisas do tipo vou mostrar pra vocês a caixa dele que é essa daqui ó eu deixo o celofane em volta pra proteger a caixa mas ela é fosca bem mesmo no estilo polo blue eau de parfum a diferença que o nome vem aqui ó gold blend aqui atrás umas especificações e tal aqui em cima é assim gold blend eau de parfum eu tenho um vídeo explicando o que é um eau de parfum ou de toalete e o perfume vem aqui dentro tá bom muito bem estocado muito show parabéns a Ralph Lauren por criar esse perfume lancem mais polo blue porque eu amo polo blue mesmo então galera tá aqui a resenha do polo blue eau de parfum gold blend deixem aí nos comentários o que vocês acham desse perfume se já conheceram ou não se querem conhecer e tal quem gostou do vídeo dê um like compartilhe um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo valeu galera Tchau 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 Obrigado.